E então, galera, vamos agora para a aula de número 4 do curso de probabilidades. Já te digo uma coisa, viu? Esta aula aqui é a aula mais importante. É aquela aula que abrange o maior número de questões aí nos concursos, nos ENEMs e nos vestibulares da vida. Tá bom? Então, é uma aula que fala sobre interseção de probabilidades, o teorema da multiplicação de probabilidades. Como é um assunto muito importante, e para o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi dividir em duas vídeo-aulas. Na vídeo-aula de número 4, a gente vai até interseção de dois eventos. Na vídeo-aula de número 5, a gente faz aí sobre a interseção de vários eventos. Tá bom? Tranquilo? Então, vem aqui para a aula de número 4, probabilidade da interseção de eventos. Interseção de dois eventos. Sejam A e B dois eventos, então A interseção B será um evento que ocorrerá se e somente se ocorrer o evento A e ocorrer o evento B. Então, se ocorrer A e B, ocorre a interseção. Se ocorrer a interseção, é porque ocorre A e também ocorre B. Tranquilo? Por isso que é se e somente se. Exemplo 1, olha. No lançamento, se lançar apenas um dado, apenas uma vez, de um dado com faces numeradas de 1 a 6, sai simultaneamente um número par e múltiplo de 3 na face voltada para cima. Então, quando eu lanço um dado, vai cair lá uma face voltada para cima. Então, eu chamei de evento A ser um número par e chamei de evento B ser um múltiplo de 3. Opa, gente, aqui é um 3, viu? Um múltiplo de 3, tá certo? Então, quem são os múltiplos de 3? 3 e 6, dentre as possibilidades aí que tem, né? Que um dado só pode cair até 6. E quais são os valores pares no lançamento de um dado? 2, 4 ou 6, tá bom? Então, veja só. Como eu quero a interseção, como eu quero a interseção B, a interseção B só tem um elemento, que é quem? É o elemento 6. Portanto, a interseção desses dois eventos só tem um elemento, que no caso é o elemento 6. Tranquilo? Belezinha? Podemos ir para frente? O conectivo mágico aqui é o conectivo E, tá bom? Que nos diz que tanto o evento A quanto o evento B devem acontecer para que haja a interseção dos eventos A e B. Outro conceito importante são eventos mutuamente excludentes. Dois eventos A e B são ditos mutuamente excludentes quando a interseção entre eles é vazia. O que é que significa? Significa que a ocorrência de um impossibilita a ocorrência do outro. Vamos ao exemplo. Exemplo 2. No lançamento de um dado com faces numeradas de 1 a 6, sai um número primo e um múltiplo de 6. Quem são os números primos no lançamento de um dado? 2, 3, 5. Quem são os múltiplos de 6 no lançamento de um dado? Apenas o 6. Tem como ser primo e ser múltiplo de 6? Não. Não tem como acontecer. Então, a gente diz que no resultado de um dado, ser múltiplo de 6 e ser primo são dois eventos mutuamente excludentes. Se um ocorrer, eu já sei que não ocorre o outro. Se eu já sei que é primo, eu sei que não é múltiplo de 6. Se eu sei que é um múltiplo de 6, eu sei que não é primo. Tá bom? Eventos independentes e eventos dependentes. Dois eventos A e B são ditos dependentes quando a ocorrência de um interfere na probabilidade da ocorrência do outro. Caso contrário, ou seja, se a ocorrência de um não interferir na probabilidade da ocorrência do outro, são ditos eventos independentes. Exemplo 3, olha, para ilustrar bem direitinho isso. Numa urna tem 5 bolas pretas e 4 bolas verdes. Duas bolas são retiradas ao acaso e sem reposição. Ou seja, eu retiro a bola da urna e não recoloco ela dentro. Perceba que o fato de sair uma bola preta na primeira retirada interfere diretamente na probabilidade de sair uma bola preta na segunda retirada. Porque perceba que quando eu vou fazer o evento A, qual a probabilidade de sair uma bola preta aqui? Qual a probabilidade do evento A ocorrer? Perceba que a gente tem 5 bolas pretas num total de 9. Portanto, a probabilidade é 5 num total de 9. Uma vez que eu retirei uma bola, verifiquei que ela é preta, só sobraram 4 bolas pretas. Então, a probabilidade do evento B ocorrer, ou seja, de ser também uma bola preta na segunda retirada, é 4 num total de 8. Mas perceba que no evento A, se tivesse ocorrido uma bola verde, sobraria ainda 5 bolas pretas dentro da urna. Portanto, quando eu fosse realizar o experimento B, ou seja, quando eu fosse retirar a segunda bola, eu teria 5 bolas pretas num total de 8. Então, perceba que em um dos casos eu teria 5 em 8, mas se tivesse saído uma bola preta já na primeira, só sobraria 4 em 8. Isso acontece porque os eventos são dependentes. A ocorrência de um interfere diretamente na ocorrência do outro. Compreendido? Vamos pra frente. Exemplo 4. Um casal terá dois filhos. Eventuar o primeiro filho ser uma menina. Então, qual é a probabilidade do evento A acontecer? Um meio. Digamos que foi lá uma menina. Vem um evento B. Qual é a probabilidade de ser um menino? Perceba que não tem nada a ver com o fato da primeira ter sido menina. A probabilidade do evento B ocorrer é também um meio. E essa probabilidade não é afetada pelo fato do evento A já ter ocorrido. Então, quando a probabilidade de um evento não está ligada com a probabilidade de outro evento, esses dois eventos são ditos independentes. Beleza? Então, se a probabilidade de um interfere na probabilidade do outro, eventos dependentes. Que é o exemplo 3. Se não interfere na probabilidade do outro, exemplo 4, eventos independentes. Tá bom? Vamos agora, de fato, para o cálculo da probabilidade da interseção de dois eventos. Seja o evento A e o evento B. Seja P de A, a probabilidade do evento A ocorrer. E seja P de B barra A, a probabilidade do evento B ocorrer, dado que o evento A já ocorreu. Aí eu te aconselho você voltar lá na aula de número 3 e verificar probabilidade condicional. Tá bom? Então, a probabilidade de ocorrer A e B é dada por P de A inter B, igual a P de A, vezes a probabilidade de B, dado que A já ocorreu. Essa probabilidade aqui é a mesma coisa que a probabilidade de B, vezes a probabilidade de A, dado que B já ocorreu. Tá bom? Então, tanto faz eu multiplicar P de A por P de B, dado que A ocorreu, como multiplicar P de B por P de A, dado que B já ocorreu. É a mesma coisa. Tanto faz eu começar testando a probabilidade de A, como a probabilidade de B. Sem problema nenhum. Tá bom? Isso é muito tranquilo. Basta você multiplicar aí essas probabilidades. Vamos ao exemplo 5, olha. De um baralho de 52 cartas, duas são retiradas ao acaso e sem reposição. Qual é a probabilidade de que as duas cartas retiradas sejam damas? Ou seja, duas damas, considerando que no baralho há quatro damas. Aí é importante que você conheça um pouco do baralho, para você não ter dificuldade em resolver esse tipo de questão. Tá bom? Então, a dama é exatamente o quê? Certo? Esse aqui, ó. É o quê? Certo? Então, no baralho a gente tem quatro damas. Tá bom? Então, olha. Estou aqui com o baralho. Certo? Vamos chamar aqui evento A como ser dama na primeira retirada. E evento B ser uma dama também na segunda retirada. Tá certo? Então, a probabilidade de ocorrer o evento A e também ocorrer o evento B. Vamos usar a nossa formulazinha. É a probabilidade de ocorrer o evento A, vezes a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que o evento A já ocorreu. Tá certo? Então, olha. Vou retirar a minha primeira carta. Qual é a probabilidade de ser uma dama no primeiro lançamento? Retirei. Aqui tem quatro damas num total de cinquenta e duas cartas. Portanto, a probabilidade de ser uma dama é quatro num total de cinquenta e dois. Aí vou lá. Retiro a carta. Verifiquei que é uma dama. Deixei ela de fora. Tá bom? Qual é a probabilidade da segunda carta ser uma dama? Se eu sei que a primeira que eu retirei já é uma dama. Então, perceba que aqui no baralho sobraram três damas num total de cinquenta e uma cartas. Portanto, a probabilidade do evento B ocorrer, dado que o evento A já ocorreu, é três num total de cinquenta e um. Tá bom? Quatro vezes três dá doze. Cinquenta e um vezes cinquenta e dois. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Então, dá doze em dois mil seiscentos e cinquenta e dois. Então, isso é a probabilidade de sair duas damas. Tranquilo, pessoal. Compreendeu isso? Podemos ir pra frente. Bora lá. Quando dois eventos são independentes, a probabilidade do evento B ocorrer não depende do evento A. Veja um exemplo. Exemplo seis, olha. Escolhendo-se um aluno aleatoriamente de uma escola A, sabe-se que a probabilidade dele gostar de matemática é de quarenta e cinco por cento. Escolhendo-se também, ao caso, um aluno da escola B, sabe-se que a probabilidade dele gostar de matemática é de quarenta e cinco por cento. Se um aluno de cada escola foi escolhido ao acaso, calcula a probabilidade de ambos gostarem de matemática. Então, vamos chamar aqui, evento A, o aluno da escola A gostar de matemática, e evento B, o aluno da escola B gostar de matemática. Portanto, a probabilidade de ocorrer A inter-B é a mesma coisa que a probabilidade de ocorrer o evento A, vezes a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que o evento A já ocorreu. Mas perceba que, como esses eventos são independentes, o fato de A ter ocorrido não interfere em nada na probabilidade de B ocorrer. Portanto, eu posso simplesmente aqui trocar pela probabilidade de B ocorrer. Pois veja só, qual é a probabilidade do evento A ocorrer? Quarenta por cento. Como eu vou fazer as contas, já vou botar quarenta em cem. Vezes, qual é a probabilidade do evento B ocorrer, dado que o evento A já ocorreu? Bom, é os mesmos quarenta e cinco por cento daqui, porque esses dois eventos são independentes. Então, aqui fica quarenta e cinco no total de cem. Posso cortar zero com zero, simplificando tudo por dez. E aqui eu posso dividir também por dez, porque eu corto zero, mas coloco uma vírgula. Então, vai ficar quatro em dez vezes... Quando eu divido cem por dez, fica apenas dez. Quando eu divido quarenta e cinco por dez, fica quatro vírgula cinco. Dez vezes dez é cem, eu já dou em porcentagem. Quatro vezes quatro e meio dá dezoito. Portanto, dezoito em cem é dezoito por cento. Portanto, dezoito por cento é a probabilidade de ocorrer o evento A e também ocorrer o evento B. E neste caso, a probabilidade de ocorrer o evento A não interfere na probabilidade de ocorrer o evento B. Tá bom, pessoal? Então, esta daqui foi a aula de número quatro, que fala sobre probabilidade da interseção de dois eventos apenas. Na próxima aula, aula de número cinco, a gente vai fazer aí a probabilidade de vários exemplos. Mas você vai ver que é extremamente parecido com isso daqui. Tá bom? Então, se compreendeu o vídeo, se gostou, deixa aquela curtida. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se eu falei alguma bobagem, se cometi algum erro, deixa nos comentários também, que eu te agradeço bastante. Tá bom? Então, continua com a gente aqui no curso de probabilidade. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!